Pessoal, tô no começo do vídeo pra lembrar vocês, o código amigo tá ativo aí, cara. Utilizando ele, você além de ganhar 35% de bônus no valor depostado, você ainda ganha um brinde de 8 a 50 reais garantido fazendo o formulário da descrição aí, beleza? Lembrando que as entregas estão sendo feitas, tá passando aí no começo dos vídeos sempre. Todo dia eu envio aí 60, 70 skins e pode utilizar quantas vezes quiser e fazer o formulário quantas vezes quiser, beleza? Lembrando a vocês também, todo vídeo tá tendo um código de 3 dólares escondidos, são 60 vídeos, 60 códigos, 180 dólares de graça. É só você tacar o código aqui pra quem quiser utilizar, se achar, né, o primeiro que achar no vídeo. Uns estão muito fáceis, outros estão super difíceis, bem difíceis mesmo, você vai ter que achar em câmera lenta o vídeo pra achar, pra se deixar um pouquinho difícil, pra todo mundo ter chance de achar, pra o mesmo cara não ficar achando toda hora, né? E os vídeos são todos de modo estreia, beleza? Então corram, aproveitem, utilizem aí o código amigo. Quer mais bônus? Coloca o CESPONET no link e ganha até 15% a mais de bônus pra naquela recarga bem top já ser no profit. Ou seja, colocou ali 10 dólares com o código amigo mais o link, além de você ganhar um brinde, uma skinzinha garantida de 8 a 50 reais, você ainda ganha 50%, colocou 10 dólares, você ganha 15%, colocou 1 dólar, você ganha 1,50%. É isso, guys, bora pro vídeo. Falei, pessoal, beleza? Bem-vindo a ter mais um vídeo, guys. Tô hoje mais um dia aqui no CSGO.net. Semana, nova semana, novas caixas, domingueira aí, saindo um vídeo pra vocês aí, Acabou de ser as novas caixas do Mortal Kombat. 5 novas caixas bem top aí, cara. Semana de 30% de desconto em todo o site. As caixas estão bem baratas, aproveitem. Lembrando, se for depostar, utilize o código amigo, que além de ganhar 35% de bônus no depósito, você ainda ganha um brindezão de 8 a 50 reais, dependendo do valor de depostar, garantido meu, fazendo o formular de inscrição. E ainda, você pode depostar via skin, via cartão de crédito, webmoney, via transferência bancária, boleto, cara, G2A, do jeito que você preferir aí, beleza? E além disso, você colocando o CSGO.net no mix, você ganha até 15% a mais ainda. Ou seja, 35 mais 15, 50%. 50% de bônus em tudo que você depostar, cara. Se você depostar 10 dólares, você ganha 15. Se você depostar 100, você ganha 150. 1, você ganha 1,50. Bem top. Isso já sai do profit total aí, cara. Mano, é o seguinte, 309 dólares. Vamos aqui começar abrindo as novas caixas. Eu vou abrir um pouco de cada. Vamos testá-las aqui. Começando com a do Liu Kang, que é uma figura clássica do Mortal Kombat. É bom. Começamos no profit. Isso daí não paga não, duvido. Um profit e um prejuízo, só que a outra pagou praticamente as duas. Tá, agora foi dois prejuízos. Vamos ver. Tem bastante skin legal nessa caixa. Prejuízo. Tô pela latida dos cachorros, pessoal. Tá chegando, acho que, entrega aqui. Os cachorros ficam loucos, velho. É complicado, mano. Em breve eu vou estar mudando e vai estar tudo melhor pra gravar. Cheer Down, P90. Tá, guys. Começou a dar ruim essa caixa. É, começou a dar bem ruim essa caixa. Voltei, pessoal. Os cachorros estavam latindo aqui. E, mano, por enquanto essa caixa não tá sendo nada legal. Vou abrir mais algumas dela e vamos para a próxima já. Opa. Calma. Ganhamos uma skin de 11 dólares. Bom demais. 2 pra 11. Mais uma de 4 lenta agora. Foi um profit bem grande. Paga muitas caixas. Paga 15 caixas. Não esperava, velho. Não esperava. Quer dizer que tá dando sim pra pegar a skin cara nela. Só que a maioria das vezes ela tá dando ruim. Tá. Profit de novo. Não, não foi profit. Pelo jeito, essa caixa, o segredo dela é o modo rápido. É, modo lento não tá vindo nada bom. Essa MACD é 1 dólar. Isso daqui é 80 centavos. 40, 1. Tá. Modo rápido. Uma deu ruim. Duas. Deu uma boa, uma ruim. Três. Deu. É, deu bom. E quatro. Tá, o segredo tá no modo rápido, guys. Essa caixa tá mais ou menos, mano. Não tá nem muito boa, nem muito ruim. Mas a gente profitou 6 dólar nela. Vamos pra caixa do Scorpion. Uma das figuras mais... Mais queridas do Mortal Kombat aí, né? Ou mais odiadas. Eu mesmo gosto. Odeio o Scorpion. Gosto do Sub-Zero, tá ligado? Mas o meu personagem preferido pra jogar, sem dúvida, é o Liu Kang. Vamos ver aqui. Não. Tem um Raiden também, né? Dois. Quem aí joga Mortal Kombat? Comentem aí. Lembrando que tem um código escondido 3 dólar nesse vídeo, hein, guys. Pra quem achar aí, GG. Tá. Prejuízo de novo. Beleza. Dois prejuízos até agora. Cara, as caixas do Mortal Kombat, elas tão meio... Sambando. Não tão tão legal, não. Vou falar pra vocês, hein, velho. Ó. Meio lá, nem cá. 6 dólar, profit. Tá. Praticamente foi um profit. Ó. Agora foi um profit bom. Pode ver que tá... Mesmo as caixas baratas, tá vindo skin vermelho. Então não tá impossível de tirar. Não tá... Nessas caixas não tão ruim. Mas também não tão lá aquelas coisas muito boas, tá ligado? Porque tem bastante skins baratas. Mas tá legalzinha, velho. Tá legalzinha até. Tá legalzinha. Ih, guys. Fui interrompido aqui. Voltei. 22, 24. God pra caramba. God pra caramba. Tá legal a caixa do Scorpion. Desculpa pelo latido, guys. Tá complicado, guys. Na moral, cara. O cachorro tá foda hoje. 981. Cara, hoje, guys, eu vou falar uma coisa pra vocês. É carro de som passando na rua. É véia gritando. É... Mano, daqui a pouco vai passar um avião ali na rua tocando funk. Não é possível, cara. Hoje é a décima vez que eu tô tentando gravar e não consigo, cara. Eu não sei o que tá acontecendo nessa diabo de vila, cara. Que eu moro. Na moral, velho. Mais quatro. Pode ver, guys. Os segredos dessas caixas baratas são um modo rápido, cara. Os segredos são... É totalmente modo rápido, cara. Morte. Cyrex. Cyrex. 7, 18. Duas. Um. Duas. Duas. Tá. Mano, tá legalzinha. Mas vamos ver se a gente profitou. Profitamos mais um pouco. Beleza. Beleza. Vamos pra caixa do Hayden, então. Três do Alinho. Caixa do Hayden. Um dos mais icônicos também tem, né, cara. Icônico. É, mano. Só nessa fileirinha aqui, ó. É linda. Essa daqui, metade dela também. Começamos com uma Momentum. Pode vir até 30 dólares. Mas duvido. É, veio três. Pagou. Duas rápida. Veio dois. Dois. Tá, não pagou. Não pagou. Eu sei que todo mundo quer ver a caixinha de 10 dólares, né. Tá curioso pra ver ela. Também tô. Beleza. Mais duas de dois. Tá. Prejuízo de novo. Vamos abrir três rápida. 22. Profit. Legal. Tá vindo, mano. As caixas todas, elas estão dando pra ganhar skin vermelha sim, tá ligado? Não tá tão difícil ganhar skin vermelha não. Ainda mais em modo rápido. Então, recomendo. Se for abrir essas caixas, abre em modo rápido aí. Porque tá dando mais legalzinho, cara. É questão de sorte, claro. Mas, sei lá, né, mano. Tem gente que acredita em superstição, essas coisas assim. Pra mim, eu acho que tem caixa que em modo rápido é melhor. E tem caixa que em modo rápido é ruim. E só dá pra ganhar modo lento, tá ligado? Pra mim, all-in só é bom em modo lento. Tipo, all-in-algue só é bom em modo rápido. Então, varia. Profit. Prejuízo. E... Profit. Beleza. Mais quatro. As quatro últimas dessa caixa aqui. Vamos ver. Tá com 326. Vamos ver pra quantos que a gente foi. Profit de novo. Só de ver duas desse Mator, já sei que é Profit, cara. É quase possível, não sei. 10, 5, ó lá. Mano, tamo com 350. Já profitamos 41 dólares que a gente começou. Vamos pra caixa de Shao Kahn. O grande vilão aí do Mortal Kombat, né. Pelo menos os primeiros. E, mano, essa caixinha aqui tá legal. Olha esse kit verde aqui. Muita skin vermelha top. Já começamos pegando um Imperador, cara. Quantos dolls? 21 doll. Profitaço. 6 dollinho pra 21. Mano, eu vou falar pra vocês. Dessa capa frente. Tirando a Shears Way, todo mundo quer qualquer skinça daí. Pegamos uma Neonor. Uma Fuck Neonor de... 22 dólar mais um Profitzinho. Beleza. Essa caixa tá legal. 3 caixas, 3 Profit. Foi legal. Vamos ver aqui. Mais 3. Tá, agora vem um Kit Mecha Indústria. Essa Desert pode vir em 30. Essa Death Format pode vir em 6. 13, 13, 4, 30. Profit. Cara, só Profit até agora nessa caixa. Queria muito tirar essa luva, guys. Noa, que sai a Gutsch. A Cerberus é cara. A Decimator é cara. E a Mecha pode vir cara. A Mecha veio 4. Cerberus 5. 3, 3, 16. Agora foi Prejuízo 4 rápido. 6, 8, 3, 1. 20. Foi Prejuízo de novo. Mas a gente tá no Profit das primeiras ali. Então tá de boa. Cara, mesmo sendo Prejuízo, o Prejuízo foi pouco, tá ligado? Pode ver que é 4, 5 dólares em relação ao valor total. Então essa caixa tá legal, velho. Tá bem legalzinha essa caixa. Só que agora começou a dar um pouquinho ruim. Perder 5 dólares toda hora também não é legal. Claro que a gente não vai profitar infinitamente, né, cara? Depende totalmente da sorte. Vamos ver aqui. Mano, outro é Imperador. Só de um Imperador já sabe o que é Profit. 21, 1, 2, 29. Beleza. Recuperamos 5 dolinho. Vamos abrir mais uma dela aqui. Beleza, guys. Essa quarta caixa tá bem legal. A gente procurou uma graninha boa nela. Fizemos 350, fomos para 374, 25 dólares. Então, velho, até agora todas as caixas estão aprovadas. Bem boa. Essa do Shao Kahn tá sendo a melhor por enquanto. E vamos para a caixa do Sub-Zero. Mano do céu, tem muita coisa. Só que tem muita coisa ruimzinha que eu vi nessa caixa. Então, tem que tomar cuidado, cara. Tem muita coisa aqui que é centavos e pode acabar dando um prejuízo grande. Vamos ver aqui. Começando... Nossa, se eu começasse pegar uma Fire Service, era para zerar a vida. Fazia tempo que uma dessas caixas semanais não tinha Fire Service. Cara, vou falar para vocês. Pegamos uma luva nas novas caixas. Eu não acredito. Meu Deus do céu. Não acredito, guys. Não acredito. Uma luva de 125 dólares, cara. Mano do céu. Eu estava falando na Fire Service e tive uma luva, tá ligado? Fuck. Nossa, velho. Se a gente pega uma faca agora é GG. É um kit. Mano, 3. Ó, 15, 22. Beleza, prejuízo. Mano, aí eu já estou no Profit praticamente só porque eu pego uma luva, tá ligado? Eu já estou com um Profit muito bom. 125 dólares. 120 dólares na frente já. De gordura para queimar, tá ligado? 4, 3, 12. 28. Mano, está muito boa de modo rápido, cara. Modo rápido hoje está muito legal. A gente vai abrir tudo aqui dela. Esse 200 dólares dela, tá? Vamos ver aqui. Desculpa pelo latir dos cachorros que eu estou saindo aí, cara. Não tem muito o que fazer. Cachorro hoje não quer me obedecer. 4. Mano, eu queria muito uma Fire Service. Vocês não tem ideia como eu queria ganhar uma Fire Service nessa caixa. Ou uma faquinha para fazer o kit luva e faca. Seria incrível para mim. Mano, Buzzkill, Shantico, 10, 9, 31. Até agora prejuízo um pouquinho. Mano, uma C-Move, uma Foo Injector. Esse cara só tem skin top nessa caixa. Essa P90 cara pra caramba. Tem essa outra P90 que é cara. E veio uma Imperador, uma Hellfire e uma Cyrix. 3, M4. 48. 7, 10, 15. 81. Nossa, dobramos. Mano, só nessas duas. A gente já... Só na luva e nesse Profit aqui já foi... 80% do valor que a gente começou que era 300. Veio uma Vulcan, velho. Podia vir 200 dólares a Vulcan. Já pensou? 24, 20. Veio uma Hyper Beast. Não tinha nem visto. 60 dólares. Mais um Profit. Mentira que veio mais uma luva. Mentira. Ah, tá. Nossa, mano. Já ia comemorar. Imperador. 48 mais uma. Cara do céu. Que Profit é esse, cara? E lembrando, guys. Vocês que ganham skin repetida. Valor é bom. Vocês podem pedir. Como é repetida. Ele vai deixar você trocar por uma outra skin do mesmo valor, cara. Bem top. 34. E pra finalizar, uma rápida. Veio uma famazinha. 6, 64. 6, 29. Shao Kahn. E veio uma M4. Começamos com 309. Estamos saindo com 494. 500 dólares. 191 dólares de Profit, cara. Super rápido. 10 minutinhos no CSGO.net. As novas caixas com 30% de desconto estão insanas. Corre lá. Deposita utilizando o código Amigo. Faz o formulário já pra começar com o brinde naquele Profitão. E os 50% de bônus aí do código Amigo mais o link. É isso. Valeu. Falou. Fui. Boa sorte pra achar o código 3 dólares. Quem gostou do vídeo, deixa aquele like maroto aí pra ajudar a gente. É nóis.